Olá Geocaçadores! Então, hoje nós vamos aprender como entrar numa sala de aula do Duolingo. Duolingo, para quem não sabe, é um aplicativo que você usa para poder aprender outras línguas. Aqui você tem a aba que mostra as línguas que eu estou escrito, está vendo? As quantas coroas eu já ganhei, quantos dias eu estou direto fazendo os exercícios e quantos lingotes eu ganhei, que é como se fosse uma moeda do jogo, certo? Nessas bolinhas aqui você tem o seu progresso no curso, está vendo? Você pode pular algumas etapas, você tem vários tipos de recompensas e distintivos que você vai ganhando ao longo do curso que você vai fazendo. Nessa bonequinha você vê o seu profile, você pode linkar com seus amigos e aí ver qual o nível deles, quantos pontos de XP, que é a experiência, né? Experience, vocês têm. E como é que você faz para poder justamente entrar numa turma, né? Você pode vir aqui, em Settings. E você tem aqui foto, nome, usuário, e-mail, palavra-chave ou senha. E aqui, Progress Sharing, que no caso é o compartilhamento do seu progresso. E é aqui onde você vai colocar o código da sua turma, né? Geralmente são seis letras que vão fazer aí o código dessa turma sua, né? Então você vai botar o código da sua turma, B, D, K, N, M, J, e vai botar Join Class, o início da sala de aula, para poder estar compartilhando com o seu professor aí o seu progresso no idioma, certo? Então é isso. No mais, a gente vai conversando aí. Por hoje é só. E qualquer dúvida podem me deixar aí nos comentários. Curtam o vídeo, curtam o nosso canal. E bom estudo para vocês aí dos idiomas que vocês quiserem. Geocaçadores, o conhecimento é a maior aventura.